Bom dia pessoal da TV Alviverde, estamos aqui, eu e o Ronaldo do Vamos Fazer Juntos, mostrando aqui a doação, a gente está aqui já entregue as cestas básicas que vocês nos ajudaram a adquirir, e aqui a gente tem já as cartelas de ovos pronto para começar a fazer a doação, aqui na comunidade da Pedreira, Estrada dos Alvarengas, ali no fundo a gente já tem algumas mães esperando, ali nas arquibancadas, já tem algumas mães esperando, e vamos fazer junto, vamos passar o amanhã aqui, acho que até mais ou menos umas duas horas da tarde a gente está por aqui fazendo essa distribuição. Mais uma vez agradeço aí a colaboração, a confiança e o apoio de vocês, um grande abraço. Fala galera, estamos aqui eu, Batata, Fabiana e o Ronaldo do projeto, projeto? Posso chamar de projeto? O que é uma ONG? É um projeto? Não, não é um projeto, na verdade a gente é um grupo de amigos, né, que tivemos afinidades e causas em comum e criamos aí esse projeto que demos o nome, que é o Vamos Fazer Juntos, que você não completou a frase. Certo, isso, vamos fazer juntos aí, né, que é o projeto onde a gente destinou as doações que a gente acabou fazendo das lives beneficentes, né, a live do Batata, a live do Cauê, vocês fortaleceram aí bastante e a gente está aqui até para mostrar o que foi feito com as doações de vocês, também para prestar contas e para divulgar esse projeto, né, então vou até pedir aí para o Ronaldo e para a Fabiana explicarem aí para a gente contar um pouco mais desse trabalho que eles fazem. Legal, obrigado. Fabi, quer começar aí? A gente nem ensaiou. A gente nem ensaiou, mas eu posso começar. Bom, na verdade é um grupo, né, igual o Ronaldo falou, de amigos, a gente faz um trabalho de voluntário desde 2018, mas algo que começou com a campanha de Natal Feliz, o intuito do Natal Feliz sempre foi de levar kit de higiene para moradores de rua, né, para pessoas em situação de rua, e aí o grupo foi se fortalecendo, a gente conseguiu dobrar as doações, mas era algo muito pontual só para novembro e dezembro, né, então aconteceu em 2018, aconteceu em 2019, e em 2019 a gente teve, no final da campanha do Natal Feliz, a gente teve a vontade de dar continuidade com o projeto, né, para ser de forma mais várias vezes ao ano, enfim, e aí veio a pandemia, infelizmente, mas com isso a gente viu a oportunidade também de criar um calendário, de unir mais pessoas, né, o nome realmente veio com esse intuito, vamos fazer juntos, porque o grupo é um grupo pequeno, nós somos em oito pessoas, mas a gente acaba tendo voluntários que trabalham em algumas ações, ou instituições que a gente apoia, empresas que acabam nos ajudando, então realmente é unir todo mundo para alimentar quem precisa, né, então só para vocês terem uma noção, o ano passado a gente conseguiu entregar mais de mil cestas básicas, então a gente tem uma continha aí básica de que a cada cesta básica a gente consegue alimentar uma família de quatro a cinco pessoas, no mínimo, né, essa é uma média, então foram cinco mil pessoas aí que a gente conseguiu alimentar, o grupo a gente, ele é feito, todo o nosso dinheiro é através de doações de terceiros, né, então a partir de qualquer doação, né, cinco reais, dez reais, três reais, a gente brinca que qualquer valor é bem-vindo porque a gente acaba se organizando para fazer essa grande compra, né, das cestas básicas, e ao longo de 2020 a gente foi se estruturando no sentido, poxa, a gente não pode mais ir pessoalmente no mercado fazer essa compra igual ia antes, que era uma coisa pequena, né, imagina, a gente teve campanha de distribuir 200 cestas básicas, então a gente precisa de uma empresa grande, então a gente começa a negociar preço, e isso foi trazendo para a gente a oportunidade de estruturar melhor o projeto, né, e ao mesmo tempo que a gente foi estruturando, a gente percebeu que, ah, esse mês a gente tem uma quantia em caixa, a gente não tem algo ativo, a gente consegue organizar ou doar para outras instituições, outras ONGs que precisam. Outras iniciativas, né, a gente colabora aí com a iniciativa de morador de rua, a gente começou a fazer marmita, mas a gente viu que o nosso foco de cozinheiro não era tão bom, então a gente apoiou pessoas que já cozinhavam para que elas conseguissem produzir mais marmitas e a gente auxiliar na distribuição dessas marmitas, né. É a tal da corrente, né, uma coisa que vai puxando a outra. Exatamente. Vamos fazer juntos, a gente acaba, né, meio que tentando potencializar outros projetos que já existem, né, não precisa reinventar a roda, né, então a gente usa nosso network, né, usa a capacidade que a gente tem de arrecadar e de acumular, né, o dinheiro que vem para a gente através de doações e potencializa outras ações que a gente sabe que já estão acontecendo e que são sérias, né, que a gente vai conhecer, a gente vai junto, né, então é um vamos fazer juntos que a gente quer fazer a diferença de verdade, né, e todo mundo que vem com a gente também está fazendo. Eu queria só fazer uma pergunta a nível de curiosidade mesmo para vocês aí que estão mais ativos, né, nesse ato das doações e tudo mais. Vocês acham que com a pandemia, esse senso de ajudar o próximo e tudo mais, vocês acham que isso aumentou? Por que eu digo isso? Porque, assim, a gente está vivendo um período que é difícil para todo mundo. Acho que quase todos os setores, todos os profissionais e tudo mais foram impactados. Então, assim, por um lado eu vejo que está difícil para todo mundo, mas por outro eu tenho a impressão de que as pessoas se tornaram mais solidárias. Mas é uma impressão que eu tenho. Eu queria confiar mais com vocês, é mais a nível de curiosidade mesmo. Tá, eu posso falar? O que a gente tem sentido, é até algo que a oportunidade para a gente falar disso com outras pessoas, é que o ano passado a procura para ajudar era muito maior, né? Então, assim, e nisso, vamos brincar, pandemia parte 1, as pessoas estavam mais abertas para ajudar. As nossas ações, elas foram muito bem realizadas, porque a gente teve uma entrada de caixa, pessoas que queriam mesmo, olha, a gente está no momento de pandemia, não, mas eu quero ir para a ação, eu quero ir para a rua, mesmo com máscara, tudo. Então, a gente tinha muito mais procura. Eu não sei se as pessoas estão menos solistas, eu acho que não é nem isso. Mas eu acho que nesse ano de 2021, teve uma queda nas doações, né? Porque eu acredito que tenha começado a ficar mais difícil para muita gente, até realmente quem não estava com dificuldade. Só que, ao mesmo tempo, isso aumenta a nossa necessidade de fazer mais doações, né? Então, eu sinto que as pessoas ficaram, sim, mais sensibilizadas, mas, pessoalmente, como grupo, eu vejo que isso foi muito algo do ano passado. Esse ano a gente tem um pouquinho de dificuldade de algumas ações, de arrecadar algumas coisas que o ano passado talvez a gente não teria. Eu não sei se realmente é essa questão financeira, ou se algumas pessoas que ajudavam, ah, poxa, teve auxílio, então eu não preciso correr atrás disso, né? Mas o que a gente percebeu, em algumas comunidades que a gente atuou no ano passado, é que muita gente não conseguiu acesso ao auxílio emergencial, e pessoas que realmente precisavam desse auxílio, né? Então, a gente, por exemplo, com uma comunidade da Cufa Pedreira, na estrada dos Alvarengas, a gente conseguiu doar cesta básica para pessoas que eles chamam do fundão, que são famílias que não têm acesso a nenhum tipo de ação social, porque a comunidade é muito grande, então essas famílias acabam sendo as últimas da fila. E a gente falou, não, a gente tem... É pela localização geográfica delas dentro da favela, tá? Então, o que eles falam é que as pessoas que estão na beira da favela acabam sendo beneficiadas em doações e um monte de... Pela própria acessibilidade a elas. Quem está no fundo, né? Existe uma maior resistência das pessoas entrarem e levarem alguma coisa até elas. Então, por isso são chamados de fundão, e essas pessoas acabam realmente passando fome, né? No meio da metrópole de São Paulo, a gente tem pessoas ali passando fome, que a gente chega a ver a realidade de abrir um armário, abrir geladeira e está vazio. Está vazio, exato. Então, acredito que existiu, claro, uma ação no sentido... Muita gente está conseguindo auxílio, existiu, né? Ajudou muita gente, mas a gente percebe que dentro da comunidade tem muita família que mesmo com auxílio ou sem o auxílio está passando fome. E uma coisa interessante, meninos, para dividir com vocês, o ano passado a gente fez uma ação que não foi na comunidade, a gente fez um formulário de cesta básica... Cesta... Como que se chamava, Rô? Cesta... Cesta sobrenatória, né? Que a gente chamava... E você poder indicar... Por exemplo, né? A gente percebeu que tinham pessoas que eram do convívio, que estavam passando necessidade pela perda de emprego e tudo mais, mas tinha vergonha de pedir. Então, a gente deixou que outras pessoas fizessem indicação delas, né? E aí a gente chegava nela com uma cesta básica e dava de presente, né? Para essa doação. E a gente percebeu que tinha muita gente em situações assim, né? Taxistas, pessoas que eram da população de risco, né? Que não conseguia exercer atividade, passando por necessidade, não necessariamente da favela, né? Eram pessoas que... Oi, desculpa. Não, só já para continuar, né? E nesse domingo, né? Agora, Dia das Mães, vocês vão fazer mais doação, né? Exatamente. A gente amanhã de manhã, a partir das 10 horas da manhã, a gente vai estar doando ali na comunidade da Estrada dos Alvarengas. No sábado, né? Que é uma parte do que a gente arrecadou aqui com as lives, né? Exatamente. A parte de vocês está em uso, já está comprado, já está embalado. É, é só esperar a data e o horário aí, né? Amanhã, dia 8 de maio, estaremos lá, véspera do Dia das Mães. Véspera do Dia das Mães. A gente vai doar 60 cestas básicas para essa comunidade, mais 20 que o Ronaldo até tinha comentado, que já foi para uma comunidade de uma escola rural em Valinhos, né? Então, a gente acaba... O grupo tem uma pessoa em Valinhos, uma pessoa em determinado lugar, então a gente acaba entendendo algumas necessidades e frentes que às vezes não chegam, né? E que realmente são pessoas confiáveis, são famílias que precisam. A gente busca atender as pessoas realmente em necessidade. E mais 22 cestas que serão doadas nos próximos dias para um TCC, que é uma transição Casa do Caminho para pessoas em situação de rua. E aí vão ser entregues 22 cestas lá. Então, no total, esse mês a gente arrecadou 102 cestas, né? E o que a gente sempre busca, meninos, fazer de diferente, é que em cada entrega de cesta a gente entrega uma cartela de ovo. Parece uma coisa muito simples, mas toda vez que a gente entrega o ovo para essa família, eles dão um sorriso, porque o ovo possibilita você fazer um ovo frito, um omelete, um bolo, né? A gente que está no dia a dia consumindo o ovo não entende a grandeza que é você receber uma cartela com... São 24 ovos, né, Vô? São 30 ovos. 30 ovos. Então, isso alimenta uma família, independente do que ela vai utilizar com o ovo, por muitos dias. E aí, esse mês, a gente conseguiu essa doação de uma empresa, né? Então, é bacana porque grandes doações acabam fazendo a compra da cesta, ou a gente acaba conseguindo comprar uma bolacha diferente para uma criança, né? E as nossas cestas também, por curiosidade, elas são cestas de alimento e cestas com produtos de higiene. Então, vai a candida, vai a água sanitária, né? Candida é marca, vai o detergente, a esponja, o sabonete, vai absorvente também. Então, é uma cesta um pouco mais completa, tá? A gente tentou elaborar uma cesta, né? De forma que dê dignidade para a família, né? Em toda a composição, né? Para a mulher, para o marido, para as crianças e tudo mais. É peixe inchado, né? As pessoas, normalmente, quando recebem a cesta, elas vêm com diferencial, inclusive a cartela de ovos, que é a nossa marca registrada aí na entrega de cestas, né? Então, a gente se preocupou, né, nutricionalmente, para que a família realmente seja abastecida. Claro. A gente peixe inchado e consegue bons preços também, né? Que bom. E para a gente fechar, eu queria que vocês falassem aí, para quem está assistindo a gente agora e, por acaso, perdeu as lives beneficentes ou quer ajudar de novo, fazer uma ajuda direta para o projeto de vocês, fala um pouquinho aí das redes sociais, do Vamos Fazer Juntos, como que as pessoas podem fazer as doações e tudo mais. O espaço é de vocês. Divulguem aí. Bacana. E o jeito mais... A Fabi é a nossa marketing, é o nosso departamento de marketing. É o departamento, né? Bacana. Assim, o melhor jeito para conhecer o projeto é através das nossas redes sociais. Então, o Instagram é a nossa grande porta. Arroba Vamos Fazer Juntos, oficial. No Instagram, você vai conseguir acessar, ter o contato do nosso WhatsApp, falar com a gente por mensagem, né? Hoje em dia, a gente recebe doação através de PIX ou de transferência bancária. Então, o PIX, para quem quiser anotar, é demudonobrega.com. É a conta de um dos voluntários. E, seguindo a gente na rede social, acredito que vai conseguir conhecer o projeto. A gente posta semanalmente ações, a nossa agenda do mês, as nossas entregas. Então, acredito que seja o melhor jeito de estar sintonizado e de fazer junto com a gente. A gente precisa bastante de braços, né? Às vezes, a pessoa fala, poxa, eu não tenho como doar financeiramente, mas a pessoa consegue... Ajudar de outra forma. Igual a gente, né? Como voluntária. A gente, então, vai, então eu vou conseguir fazer uma cotação, eu vou conseguir fazer uma ligação e conseguir um transporte. Enfim, realmente é um trabalho que a gente precisa de ajuda e não só ajuda financeira. E toda ajuda é super bem-vinda. Então, novamente, arroba, vamos fazer juntos, oficial, no Instagram e no Facebook. Eu vou colocar aqui nos comentários, aqui na descrição do vídeo, para ficar mais fácil também. E vou colocar na tela também, aí o pessoal, para anotar direitinho. Legal. Ótimo, gente. E mesmo outras coisas, né? Por exemplo, a gente ajuda com doação de roupas, com doação de... Brinquedos. Eu coleciono, né? Eu guardo, colecionar não, mas eu guardo lacrezinhos de lata, de alumínio, né? De cerveja, e eu troco por cadeira de roda, né? Na verdade, a gente, aquela lenda urbana é verdade, tá? É, eu ia falar isso, porque eu pensava que era lenda urbana também. Não, não é lenda urbana não, é verdade, tá? Se vocês tiverem cada 140 garrafas PET de dois litros, cheias de lacrezinhos, dá uma cadeira de rodas. Então, isso daí também, a gente, né? Onde vai a arrecada, traz. E tudo isso, né? Como as pessoas... A gente já tem o rótulo aí, né? Do trabalho assistencial, de ajudar as pessoas. Então, sempre alguém precisa de alguma coisa, também recorre a nós. E, lógico, a gente tenta ajudar de alguma forma, né? Então, cadeira de rodas, muletas, já passou por tudo aqui, né? Tudo. Então, precisando de alguma coisa, fique à vontade de procurar. A gente acaba sendo ponte aí, às vezes, né? Não é diretamente nós, mas a gente é ponte aí para outras ações também. Exatamente. Legal. E eu acho que tem uma coisa... Aí é papo nosso aqui, só para fechar, mas eu acho que tem uma coisa que é muito legal, assim, nesse ato de ajudar o próximo, de se preocupar aí com os outros, porque tem uma coisa que eu acho que acontece no universo, que é independente de religião ou de qualquer coisa, acho que a gente acredite, mas é que é a lei do retorno, cara. Eu acho que as coisas sempre acabam voltando para a gente, né? O que a gente acaba emanando e fazendo para o próximo sempre volta. Então, eu acho que qualquer ajuda que a gente presta para uma pessoa, de qualquer forma que seja, uma ajuda de um ombro amigo, um dinheiro ou qualquer outra coisa, cara, isso é impressionante como sempre volta, nunca falta, né? Então... Eu diria até que isso volta de forma imediata, tá? A hora que você faz isso por alguém, o próprio bem-estar que você sente já volta em saúde, né? Sim. Autoestima, saúde mental, então isso, no momento, já é imediato isso, né? Fora as outras coisas que podem vir aí ao longo do tempo. Mas isso é um fato. E com certeza já estou planejando aí outras lives aí para ajudar, né? Porque para mim fazer aquilo foi uma diversão, né? Eu estava fazendo o que eu gostava e consegui juntar ali naquele período ali mais de mil reais ali. Então, com certeza, vão ter outras aí. O Donati também está planejando fazer alguma coisa para... Alguma live também, tocando, que ele gosta de cantar, tocar. Então, a gente... Vão ter outras oportunidades aí para a gente... Arrecadar mais e acabar ajudando. E agradecer vocês, né? Por esse trabalho e... O que mais? Não, agradecer aí o Ronaldo, a... Agradecer o Ronaldo, a Fabiana aí do Vamos Fazer Juntos. Agradecer também aos nossos inscritos que confiaram, né? E doaram, porque os caras foram ali na confiança mesmo de doar e acreditar que a gente ia realmente reverter isso para uma causa. E também para os inscritos que foram pontos, né? Apresentando projetos aí para a gente, para que a gente pudesse destinar essa grana. Então, valeu todo mundo. Obrigado. Obrigada, gente. E a gente anda na nota fiscal, a gente tem toda uma organização, assim. O grupo é pequeno, mas a gente brinca que tem um do Finanças, um do Marketing, um do... Tem uma empresa inteira aqui, em oito pessoas. Tem uma empresa inteira. Porque é uma grande responsabilidade. É o... Sente. E essa transparência, né? Que vocês também estão dando oportunidade aqui da gente passar, é muito importante, né? Porque, queira ou não, a gente pega o dinheiro das pessoas e o nosso produto, a nossa entrega é ajudar o próximo, né? Então, a gente dar evidência disso é muito importante, né? Para garantir a credibilidade, né? Garantir as pessoas que... Realmente, que é o que eu falo, né? Quando eu faço um pouco ali na comunidade, eu estou fazendo com a mão de um monte de gente que veio junto, né? Não é só a minha mão que está ali, né? E eu sou grato por isso. Exato. Legal, gente. Vocês querem falar mais alguma coisa? Faltou abordar algum ponto aí? Fiquem à vontade. Acho que falamos bastante. Deixa eu pensar aqui. Não, acho que a gente falou e... Então, tá bom. É, acho que foi isso mesmo, foi tudo. Mas brigadão, viu? De verdade, pela doação, pela oportunidade. E uma coisa que... A gente, esses dias, fez uma doação para uma segunda escola em Valinhos e a gente doou 40 cestas, se eu não me engano. E aí, a gente, esses dias, conversando, qual vai ser a nossa ação do Dia das Mães? E vamos perguntar para aquela diretora se ela precisava, né? De doação. E aí, a pessoa falou assim, não, a gente não vai precisar de doação porque a campanha que vocês fizeram motivaram a gente a correr atrás de outras opções. Eu fiz uma campanha aqui no meu condomínio, tudo. Então, esse tipo de sementinha que a gente planta, às vezes você pensa, poxa, eu doei 10 reais e a gente acabou convertendo em uma cesta, mas, na verdade, isso tem uma grandeza muito maior. E aí, como grupo, quando a gente escuta de uma pessoa falar, não, a gente não precisa da doação de vocês porque outras pessoas estão doando, vocês incentivaram isso, a gente tem como o trabalho realizado, sabe? E isso não tem preço. Do mesmo jeito, quando a gente sabe que a doação que a gente recebeu, a gente conseguiu alimentar famílias por semanas com a sova que a gente distribuiu ano passado, enfim. Então, são frutos que são pequenos, mas que a longo, médio e longo prazo vai fazer muita diferença. E é isso. Acho que só para compartilhar, porque, às vezes, a gente faz um negocinho pequeno e o negócio vai pingando. A melhor coisa é isso, você garantir que a outra pessoa consiga ter subsistência sozinha, não dependa mais de você. Eu acredito, o nosso objetivo é chegar nesse ponto, conseguir desenvolver um trabalho para que a gente consiga. A gente já teve, antes da pandemia, iniciativas de treinamento, fizemos um trabalho de alguns cursos pontuais ali na comunidade, até profissionalizantes, com apoio de faculdade, esquema EAD, mas aí a pandemia veio, piorou, essa fase pior da pandemia, a gente acabou dando uma parada. Mas o nosso objetivo é isso, não ficar só no assistencialismo, é crescer também para realmente formar condições das pessoas sozinhas irem atrás da sua cesta básica. Ah, só um detalhezinho, que a gente tem a questão das marmitas, que é uma coisa que às vezes a gente faz, e aí eu convido quem quiser para ser voluntária, a gente chama que é chefe do bem, então eu fiz com as minhas filhas e alguns amigos fizeram, então a gente cozinhou em casa, macarrão, uma linguiça, a pessoa pode escolher o que ela quer, faz a marmita, o nosso grupo retira na casa da pessoa e a gente faz a distribuição para as pessoas em situação de rua. Por que isso? Para incentivar, porque às vezes você fala, putz, eu não sei como doar, ou eu não quero sair na pandemia. Cara, se você conseguir fazer 10, 15 marmitas, o que você conseguir, a gente não exige nenhum cardápio especial, mas é bacana porque esse movimento e todo mundo que faz isso dentro de casa percebe que outra coisa acontece, sabe? Então assim, a minha filha sempre fala, mãe, quando que a gente vai fazer comida de novo? Você cria uma semente dentro da sua casa, da sua família, muito bacana e aí com isso o nosso grupo vai, retira essa marmita, então quem quiser ser chefe do bem, entre em contato no nosso Instagram, a gente tem outros grupos que conseguem fazer essa distribuição com a gente, então é super importante, porque é algo que vem, a cozinha, a comida ali é feita com amor e ela é distribuída no mesmo dia para quem precisa, isso não tem, eu lembro que a primeira vez que eu fiz eu recebi foto, Ronaldo, que foi entregar de uma pessoa, da pessoa elogiando a comida dela. Eu procurei muito, então é muito gratificante mesmo, sabe? Porque você se dispõe àquilo e recebe, poxa, ali tem uma pessoa que eu não sei nem quem é e isso parece que a pessoa está pertinho de você, é um sentimento assim sem explicação, então convido quem quiser participar, é algo que a gente acaba fazendo pontualmente, mas a gente precisa e está super aberto a esse tipo de iniciativa. Bacana, gente! A atividade para ajudar, a gente teve bastante, estamos abertos aí às sugestões também. Sim. Entre em contato. Legal, gente, então parabéns aí pelo trabalho, continuem firmes, a gente sempre está aí para ajudar no que puder também, agradecer de novo a vocês que estarem aqui disponibilizando esse tempo também para contar um pouco aqui para o nosso público de tudo que vocês fazem, de como a gente destina esse dinheiro aí também e vamos fazer junto. Bora! Valeu, pessoal! Valeu, gente! Obrigado! Obrigado, gente! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!